Sempre só eu vivo procurando alguém que queira como eu, tão lindo, mas não consigo achar ninguém. Sempre só e a vida vai seguir assim, não tenho que ter dó de mim, estou chegando ao fim. A luz negra de um teatro sem cor, que ilumina o teatro sem cor. Quando estou desempenhando um papel de palhaço no amor, sei que só e a vida vai seguir. Não tenho que ter dó de mim, estou chegando ao fim.